Senhoras e senhores, por favor, mantenham-se levantados para ouvir o hino nacional da Rússia. Please remain standing for the national anthem of Russia. Please remain standing for the national anthem of Russia. Please remain standing for the national anthem of Russia. Please remain standing for the national anthem of Russia. Please remain standing for the national anthem of Russia. Goal para a equipe de Rússia, score por jogador número 15, Nikita Sudarikov. Goal para a equipe de Rússia, score por jogador número 15, Nikita Sudarikov. Goal para a equipe de Rússia, score por jogador número 15, Nikita Sudarikov. Pela de partida, fuga final Rússia 3, Turquia 0. Obrigado por assistir este jogo do torneio de desenvolvimento da UEFA em 2016 e esperamos voltar a ver o experimento. Obrigado por assistir este jogo em 2016.